Muitos cultivadores iniciantes acreditam que o cultivo de uma orquídea seja igual ao de uma flor qualquer. E não é de estranhar que a plantinha acabe morrendo rapidamente, aumentando ainda mais sua fama de frágil. A orquídea é uma flor de muita personalidade, geniosa, que precisa da sua amizade e de sua compreensão. Ao lhe dar o seu amor, ela corresponderá na mesma medida, oferecendo como presente as mais lindas flores que você já cultivou. Queridos, amigas e amigos, eu sou o Alberto. Sou professor e um verdadeiro aficionado por cultivo de orquídeas. Será um grande prazer poder compartilhar com vocês todo o conhecimento necessário para o cultivo desta linda flor. Foi pelo amor a esta flor e com desejo de ajudar o maior número possível de pessoas que nasceu este curso. Um verdadeiro guia passo a passo de cultivo de orquídeas. Você vai encontrar dicas e cuidados específicos para cada espécie e durante as quatro estações do ano. As orquídeas proporcionaram durante toda a minha vida momentos de muita alegria para mim e para os meus familiares. Também foram as companheiras nos momentos mais difíceis. Dessa forma, esperamos, então, com esse trabalho, poder auxiliar a você a cultivar de forma adequada as orquídeas e também por longos anos de tua vida. Quero, com o meu conhecimento, poder lhe ajudar a saber cuidar direitinho de suas orquídeas, entender as necessidades de sua flor e saber como proporcionar o ambiente de que necessita para florescer lindamente. O curso vale tanto para aqueles que estão pensando em comprar a sua primeira orquídea, quanto para as pessoas que já cultivam essa flor tão especial há anos. Em ambos os casos, é possível encontrar informações novas e conselhos exclusivos que você irá adorar. O conteúdo é bastante completo, atualizado, colorido e claro, cheio de imagens e fotos das mais belas orquídeas. Diante disso, quero dizer que será uma honra e um prazer poder dividir com vocês esses momentos de alegria nesse aprendizado. Sejam todos bem-vindos ao curso e vamos botar na mãos a obra. Até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho